O delegado de Caicó, doutor Marcos Vinícius, é que ministra esse curso de local de crime, envolvendo polícia civil e polícia militar também aqui no local. Doutor, qual o objetivo realmente desse treinamento aqui em Caicó, envolvendo a polícia civil e a observa militares também? Uma preocupação da delegacia regional, que quando falou conosco para a gente trazer esse material aqui, para ser passado aos policiais aqui da região do Ceridó, da Ceridó Regional, é exatamente isso, é o que a gente já faz em Natal, já trabalha essa encenação de local de crime, como uma palestra, não seria bem um curso, já existe um curso de 40 horas dado pela Senaça, um curso à distância. E a gente vem exatamente ver mais uma parte prática, uma feição prática da coisa. Então passamos a manhã inteira revendo alguns conceitos, algumas definições, rememorando, porque todos aqui já são policiais com experiência em local, e agora viemos aqui para uma vivência prática. Essa oficina exatamente é ver isso, a gente verificar os pontos passados na sala, verificar a essencialidade que eles têm aqui, inclusive para a elucidação de crimes. Exatamente isso, a elucidação do crime depende muito do trabalho feito no local, do fato? Exatamente, muitas vezes o sucesso ou insucesso de uma investigação depende desse trabalho que é feito aqui. Por isso que o recado que nós damos é de que a população seja nossa parceira na preservação daquilo que está, não chega perto de um corpo que foi vitimado com tiros, com golpes de faca, que está morto lá. Se é para preservar, se é para prestar socorro, tudo bem, mas se está morto, deixa lá, não chega perto, não se aproxima, porque isso aqui é, muitas vezes, a interrogação entre vai acontecer, a gente vai chegar a um resultado positivo ou não. Inclusive a gente observa aqui um boneco que simula aí uma pessoa em óbito, e aquele local está totalmente preservado. Exatamente, você pode ver, não foi feito, a equipe que chegou já fez um isolamento, passou a fita zebrada, que ela tem o efeito exatamente de isolar e preservar, quer dizer, não tem ninguém dentro do local, tá certo? Nem curiosos, nem mesmo os próprios agentes de segurança pública estão no local, tem que ficar lá de fora, né? E, nesse trabalho, pessoalmente, foi verificada a dispersão dos vestígios que vão nos dar, sinalizar, para a investigação futura, para chegar àquele resultado que é alcançar quem foi que cometeu tal crime. Qual a diferença entre perícia técnica do ITEP e perícia da Polícia Civil do Local de Crime? Não, nós não fazemos perícia, a perícia é a perícia do ITEP, né? É outra situação. Exatamente, né? Infelizmente, aqui, o corpo pericial do governo, do Estado, é um corpo pequeno, são poucos peritos, né? E quem está no interior tem, muitas vezes, fazer um duplo papel, né? Para obter um resultado que é chegar à autoria daquele crime. Então, às vezes, em alguns momentos, a perícia vem, em outros momentos, nem sempre ela vai estar aqui, e o policial que está aqui no interior, né? Quando chegar um corpo pericial, tudo bem, ele mesmo vai poder fazer esse trabalho, né? E colher elementos para a investigação dele. Parabéns pelo trabalho, a sua equipe, a gente parabeniza esse aperfeiçoamento, essa oficina, né? Com os policiais. É importante isso aqui, né? A gente tem que parabenizar a iniciativa de colegas da própria regional, que nos convidaram para passar esse dia com eles aqui discutindo, né? E levar, principalmente, o recado para a comunidade, né? Para vocês da imprensa, que muitas vezes nos entendam, quando a gente não deixa vocês entrar no local, a gente está pensando em preservar, estamos pensando em chegar a resolver um determinado delito, que nós estamos cobrados muito por isso. Então, a imprensa também do apoio de todos, da sociedade, da imprensa, de todas as esferas da sociedade civil. Muito obrigado, doutor. Bom trabalho. Ok, obrigado. Aí, portanto, detalhes a respeito dessa oficina de local de crime realizado pela Polícia Civil, aqui na cidade de Caicó. Com imagens de José Arimateia, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente. Obrigado. Obrigado.